A gente começa esta edição com notícias aqui de Itajaí. Ontem à noite uma ação percorreu os arredores de uma escola estadual no bairro São Vicente que vem sofrendo com a ação dos bandidos. A ação foi na região da escola Eufrida Cristino da Silva. Lembra que a gente já mostrou inclusive aqui no Jornal do Meio Dia, onde pais, alunos, professores estão preocupados com os furtos, com a violência. A ação de ontem contou com a colaboração da Polícia Militar que retirou os moradores de rua e os usuários de drogas que ficam ali nos arredores da escola. Vamos ver. Policiais militares, pais de estudantes e representantes das secretarias da prefeitura fizeram uma busca pelos arredores da escola estadual Eufrida Cristino da Silva. A intenção era encontrar andarilhos e usuários de drogas e retirá-los do local. Na obra, atrás da escola, roupas e objetos mostram que o espaço está sendo usado como abrigo, mas ninguém foi localizado durante a noite. Hoje, na verdade, não foi encontrado nenhum morador de rua aqui no prédio, mas sempre que solicitado pela prefeitura para que seja prestado um apoio, principalmente em razão da segurança para os agentes da prefeitura e também segurança dos próprios moradores de rua. Essa ação aqui é uma iniciativa dos pais, dos alunos que estão preocupados com a segurança dos filhos. A escola foi inaugurada há menos de dois meses e já teve bicicletas, utensílios de cozinha e até alimentos furtados. Segundo a comunidade, os ataques à escola teriam sido feitos pelos andarilhos e também pelos usuários de drogas que ficam no entorno da instituição. Cássia teme pela segurança da filha que estuda no local e fez questão de participar da ação de abordagem. A gente pediu que a abordagem social fizesse o convite da retirada, pelo fato deles estarem invadindo a escola durante o dia com as crianças em aula. Então a nossa preocupação é a segurança das crianças. De acordo com a coordenação da Secretaria de Inclusão Social, essa ação deve continuar a ser realizada na escola. Nas últimas semanas, não houve mais registro de furto. Desde o fim de março, a instituição passou a contar com vigilantes 24 horas. A próxima etapa é a instalação de câmeras de segurança. Para tentar solucionar de vez o problema, a comunidade, em conjunto com a Prefeitura, deve solicitar uma avaliação da defesa civil na obra atrás da escola que está abandonada. O desejo dos pais é de que o prédio seja demolido, para que deixe de abrigar os moradores de rua e os usuários de drogas. Se a defesa civil achar possível a demolição do imóvel, com certeza será demolido, para que não haja mais esse problema que está tendo. Porque a gente também não pode informar se é morador de rua ou é morador em situação de rua, que são duas coisas distintas.